Tentou pegar a sobra o Guilherme Santos, não pega, quem fica com ela é o Zé Mário, Felipe, agancou, dois contra dois, lá tem o Ceará com o Felipe, ingressou naquele garoto, saiu o goleiro e bateu, golaço! Ceará! Gol! O laço, o laço, é do Alvinegro, Felipe, Felipe, eu falei da virada, acredito sempre nesse time, acredito sempre no meu Alvinegro, que virada é mais gostoso! Eu gosto disso! Uma brincada belíssima do Felipe, faz um gol sensacional em São Luís, pra virada Alvinegro, de virada, de virada é muito mais gostoso, torcida Alvinegro! Eu gosto disso! Comebora, pra minha alegria, pra nossa alegria, torcida Alvinegro, valeu, Rodrigão! Uma aula de contra-ataque, o corte feito pelo Bill no lance de escanteio, o Felipe correu, deixou três marcadores na saudade, jogada toda dele, Felipe, coloca no fundo do barbante em uma aula de contra-ataque, muda o placar do Cachalão, Jota! Ceará! Agora tem dois e de virada é mais gostoso! Sampaio Correia! Só tem um, Jota! Ah, tá gostoso nisso, Rodrigão! Ai, que delícia! Uma viradinha é bom demais! E fora, hein, é que é legal, ah, é mesmo, hein? Fora é que é legal!